Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu estou aqui na Feira da Sulanca de Caruaru, Setor Fundac aqui na rua do Porta 1, não tem errado, vou mostrar o endereço certinho para vocês vou mostrar aqui as novidades dessa marca que é parceira aqui, a Nasu Jeans eu tenho mostrado aí bastante para vocês, né, através de fotos do catálogo mas aí eu vou mostrar aqui também que eles estão com vendas presencial aqui na Feira da Sulanca Setor Fundac, aqui na rua do Porta 1 logo ali na frente minha gente, é o Porta 1, não tem errado, vocês entrando aqui vai encontrar aqui o box da Nasu Jeans aqui eles trabalham com jardineira, macacão, calça, esses daqui feminino mas eles também tem as bermudas masculinas, tem as jardineiras, tem o macacão tem uma variedade incrível, viu, minha gente, para vocês fazerem o pedido ia direto do fabricante, viu, fabricação própria aqui, ó, Nasu Jeans o telefone vai estar aparecendo aí na tela para vocês, né e não tem errado, gente, é aqui na rua do Porta 1, tá certo? Feira da Sulanca Setor Fundac aí eu vou começar mostrando aqui para vocês os valores aqui, né, e os modelos eles tem também, ó, shortinho, meia coxa, todos com lycra, tem pedal tem os plus size também, viu, minha gente, eu vou passar já os preços para vocês tem as calças tamanho GG, tem a do 36 ao 44 também, ó, que eles trabalham uma variedade incrível aqui para vocês fazerem o pedido aí no atacado 10 peças, viu, minha gente, envia para todo o Brasil aí através das excursões ou transportadoras tanto eles enviam aqui em Caruaru, né, nas excursões aqui de Caruaru ou entrega também lá em Santa Cruz então, gente, não tem erro, né, para vocês fazerem o pedido porque tem muita excursão também que vem lá para Santa Cruz, de todo o Brasil então eu vou começar mostrando aqui para vocês, ó, os shortinhos ali, tá vendo, gente, o meia coxa, olha como tá lindo, né aí o meia coxa, se for no tamanho GG, ele sai por R$35,00, né muito lindo, né, os shortinhos ali, ó meia coxa GG, R$35,00, aí já tem as jardineiras, gente as jardineiras vão sair de R$40,00 para atacado, viu elas vão até o tamanho 44, lindas demais se for o macacão, vai sair de R$50,00, tem ele branco e tem ele assim no jeans também todos eles com lycra, viu, minha gente, olha que lindo, né aí tem as calças também, minha gente, as calças vão sair no valor de R$38,00 e se for a calça GG vai sair de R$45,00, isso daqui, ó a GG é esse modelinho aqui, ó, que vai vestir aí um R$46,00, um R$48,00, né muito bom aqui o preço deles, minha gente, R$45,00 apenas aí a jardineira de saia fica de R$50,00, se for de saia longa eles também têm qualquer coisa eu vou deixando as fotos aí para vocês na tela também, né porque a gente tá mostrando aqui no box, para quem vem para a feira comprar presencial mas você entrando em contato, aí o Lucas, né, que é o proprietário da Naso ele vai mostrar o catálogo com toda variedade, viu, minha gente tem macacão branco também, ó, de R$55,00, ó, o macacão branco olha como tá lindo, gente, olha, porque tá aqui de lado mas eu vou deixar as fotos aí na modelo também, no final do vídeo para vocês conferirem tudo, tá certo, minha gente, olha agora para o verão, ó, tem essa jardineira de shortinho lindos, lindos demais aqui, a mercadoria da Naso Jeans pode comprar, viu, minha gente, que é super de confiança entrega tudo certinho para vocês já são parceiros aqui do canal há bastante tempo olha, gente, como tá lindo também, ó, tem essa jardineira meia coxa também, ó como tá lindo, ó, tem o bocinho aqui, as costuras bem feitas olha, gente, pode comprar, viu, que é super de confiança feito, eu falei para vocês, a Naso Jeans já faz tempo que tem parceria aqui no canal, tá certo nem precisa se preocupar e para vocês conferirem todos os modelos eu vou estar deixando aí no final do vídeo, né para vocês conferirem, ó, lembrando que eles trabalham tanto com o pedal, né como com meia coxa também, no tamanho GG ou tamanho assim, que vai do 36 ao 44, ó tem aqueles ali, ó, também que é os plus, né, minha gente os tamanhos plusais, eles também trabalham, tá certo então é uma variedade incrível, olha, as calças também tem elas, tem elas assim com detalhe também, ó elas rasgadinhas, tem elas assim, ó, com o lavado diferenciado olha, tem essa daqui, ó, que ela tem esse detalhe aqui, ó, na lateral tá vendo, gente, como tá lindas então, só vocês entrarem em contato o contato tá aparecendo aí para vocês fazerem o pedido diretamente aí com a Naso Jeans, tá certo, minha gente então, gente, espero muito que vocês tenham gostado no final do vídeo eu deixo as fotos aí na modelo para vocês conferir bem certinho, né o... aí os preços, né, e as fotos então, minha gente, foi isso espero muito que vocês tenham gostado até o próximo vídeo, se Deus quiser tchau, pessoal tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto